Hoje, estamos simplesmente vivendo o Brasil que eu sempre vivi. Eu trabalho há mais de 50 anos e Brasil é isso aí, meu amigo. Brasil não é diferente disso, não. Brasil é o cara chegar, mudar a regra, é o cara chegar, tem inflação. Eu tive em mês 72% de inflação num mês. Então, Brasil é isso aí. Se vocês estão achando que o Brasil é um negócio que vai virar Estados Unidos, vocês estão no lugar errado. O Brasil não vai virar Estados Unidos. Não vai virar Estados Unidos porque o Brasil é o país do coitadinho, é o país do direito sem obrigação e é o país da impunidade. Agora, isso é cultural. Não, mas vamos eleger não sei quem que vai mudar. Não vai mudar. A gente vai crescer na margem mais ou menos. Acho que a gente pode crescer muito mais do que a gente está crescendo. Mas mudar isso aí não vai acontecer. Porque...